. Entretanto, eu tinha feito uma pergunta para discutir, terminando-lhe com uma dívida da Câmara aos homens. E depois respondi-lhe que a Câmara apenas devia 5 mil euros aos homens. De qualquer forma, o valor, claro, que não é este, e eu queria perguntar, nesta variante, qual é o valor? A Câmara é ele, faz-se a boa, vem aqui ilustrada, faz-se a boa ver se é esse ou se não é. Está ilustrado. Mas neste momento, a Câmara apenas deve aos homens. Estamos a falar no que está, o que está, o que passou por aqui. Mas o total então é este? Foi uma coisa também que é total. Tem que até talvez esta forma, isto se é fácil. O que tem aqui é, nós até já vemos aqui, a ProCirca se tivesse de privilégio-se. De facto, temos uma. Que é de 30 de abril e 31 de maio. Que são estas que temos visto aqui. Aqui há várias questões deste abril. Temos as datas. E é isso que todos rirão. Isto é informação que mudou a fazer para liberar do que o Poderente. Se tivesse que mais, era mais. Estamos a falar à data. Mas está a falar apenas dos subsídios correntes ou trabalhos. Não está a falar, nomeadamente, de efeitos ou veias, para não poder qualificar. Não está a falar... Mas o Vitor, ele deve ter isso. O que eu faço é que o Poder tem subsídios, que é que o Poder tem onde está. O subsídios está aí. Mas o Poder tem subsídios. Aos antes aqui... Eu também podia listar. Os valores. Por um momento, o governo em dívida, eu vou colocar subsídios, é esse o valor. Como, não sei se tem financiamento, mas os vereadores têm financiamento. Existem três tipos de financiamento direto, através de utilizando. Um é através de uma base anual, de uma forma geral, tem sido, ao longo dos últimos anos, 35 mil euros. Outro. Quando o senhor, desculpe, a minha intervenção. Vamos... Não vamos falar daquilo que nós, moralmente, vamos fazer, ou, digamos, que temos articulado o Dr. Miguel Lopes. Apenas assim. Naquela habitação, a lei de subsídios, sobre a lei de uma listagem, em que devemos 5 mil euros, para definir. Se daquela casa, ou de outra coisa se deve, diz quanto é que devemos, que é isso que o Dr. Miguel Lopes quer. Certo? Exatamente. Não. Desses... De tudo que falou... Podemos... O que gostar de ter, se calhar, de 38 mil euros, ou proposta, não é lá, falar deste, o que pediu, é, o que nós temos em dívida. Isto é importante explicar, porque é uma coisa que, não sei... Apercebemos. Porque existem alguns... Algumas responsabilidades, que andadas, são assumidas pelo município, que só depois de serem votadas, é que passam... Isso não é dívida. É... Mas que, efetivamente, os bombeiros contam com elas. Isso não é dívida. Mas tem a prestação de contas, ou não tem nada... Na prestação de contas, não é dívida. o que o Dr. Miguel Lopes quer, eu vos digo, na actualidade, o que está a votar, que é, isto conta, o que é que nós vemos. O que está votado, é apenas esse valor. Existe um protocolo, apenas... E aquele protocolo, daquela casa... São 59 mil euros por ano. Sim. O ano passado, está liquidado. Este ano, ainda não foi, ainda não está vencido na sua totalidade. Claro. Mas existem financiamentos, se possível, que são... que são atribuídos, além disso, em 2014. O Dr. Miguel, o Dr. Miguel, como disse, quero saber, o que se possível, pode mover. Obviamente, o que está votado, não é votado, não existe. Existe o compromisso que vamos trazer aqui. Vamos lá. Então, saímos aqui... Passa a distância. Neste momento... São estes 2.500... Formalmente... São estes 2.500... Exato. 2.500 mais 2.500... Estão aí... Formalmente... O Oeste... O Oeste... O Oeste... O Oeste... O Oeste... O Oeste... Não tem havido... Uma forma geral, um ensinamento industrial. Mas... Existem anos que foram pagos industrialmente. Mas, de acordo com as necessidades de todos os tesouros e o farmacêutico. Formalmente, será em dívida, mas... Não, é normal. 59 é normal. 59 é normal. 59 é normal. Podia se ter pago... Podia já estar pago. Mas havia uma regra. Havia uma regra... Sim, sim... Mas é variante. Sim, sim... Mas é variante. Sim, este momento... Quanto é? O que é que já pagamos? Estou lhe posso garantir, mas eu penso que parte já foi. Ah, que se quiser também lhe posso dar a se a promoção preciso desse valor... Se siga para lá, a maioria daqui que me parece, é uma coisa que eu vou dizer isto. Portanto, também não há problema nenhum, quero saber que é assim que se quer. Portanto, depois é melhor a dívida total, englobando aquilo que tivemos. Isto é o extrato, o que me interessa é o extrato, com as datas de vencimento. O senhor não foi vencido, o senhor não se deve. Aquele que temos de articular, aquele que temos de articular, tem 18.000 euros, e essa coisa toda, não trouxemos de 18.000 euros. Tem 18.000 euros e tem 5% pago. Ainda agora, a semana passada, foi pago uma trecha de 28.000 euros. Bom, não entretanto, senhor... Por favor. Eu ia... procurar... às reuniças, para os colegas. Um novo ouro para... Não sei se este momento... Pode ser, não há problema de me inter... à Unidade de Saúde Familiar Física. É... Uma... Uma certificação... de uma margem assim profissional que está aqui. Que está aqui. Precisa mostrar. É... Sobre... Acreditação de nível avançado... Há seis... Há seis... E vamos pôr à apelação. Enquanto espera aqui as coisas. Ponho já a sua moção... A sua... Acho que é possível. Acho que é... Mais que possível. Queremos muitas... Muitas entidades assim... Para todos os vizuenses serem acreditados. Nós já sabemos que funciona muito bem. Para organizações internacionais, acho que é... Tenho que dar a razão de ser. Ponho a moção do Dr. Altar Mano para chegar a votação. Quem vota... Está aqui a nos exaltos? Não, não. Não é possível. O que me banhe era dar à Dra. Yara que ela depois põe lá... Fixa lá. Foi votada por unanimidade. Está... Parece que votada por unanimidade. Ou outra questão... Presidente, e que me preocupa... É... Relativamente... E eu antecipo para este momento... Uma razão simples. Uma desculpa. Eu antecipo para este momento... É relacionado com o ponto 2.2. Eu penso... Eu pedi... Pedi... Por exemplo... É... Seria lamentável... Seria lamentável... Seria lamentável... Que nós aqui... Politicamente... Partidariasássemos... Ou politizássemos... A Unidade de Saúde Familiar. Em... Porque... Está aqui um... Mas qual era? Que é a proposta de protocolo de coabulação do município de Vizela... Liga... Pessoas contra o Cândido... E a Unidade de Saúde Familiar... Novos grupos... E eu não percebo porque é que não está a outra Unidade de Saúde Familiar... Se calhar com a explicação... Doutor... Se calhar com a explicação... Ficámos claros... Eu estou aberta... Eu estou aberta... Eu estou aberta... Que é uma proposta... Doutor... Se calhar com a explicação... Melhor... Doutor... Já neste ponto... Pode explicar... Como é... É que... Não fomos nós que escolhemos ou examinamos a Unidade de Saúde Familiar... Nós simplesmente fomos contactados pela Liga Portuguesa contra o Cândido... Saber da nossa disponibilidade em colaborar neste projeto... E fomos informados que os contatos que já haviam sido feitos com a Unidade de Saúde de Aos grupos... E que eles estavam receptivos... A acolherem a consulta de Psico-Ampologia... E que da parte da Câmara que pediam colaboração... No que refere ao transporte do técnico uma vez por semana... E nós dissemos que sim... Portanto... A nós... Nós também estamos podendo... Não... Nós... O nosso contacto... O nosso contacto... O contacto da Câmara... Foi sempre com a Liga Portuguesa contra o Cândido... Nunca foi com... Especificamente com o Centro de Saúde... Nem com o Acese... Porque nós até colocámos a dúvida... A Liga Portuguesa contra o Cândido... De se a Unidade de Saúde Familiar... Teria autonomia jurídica... Para celebrar protocolos... Uma vez que é o Acese... Uma vez que não é a direcção do Centro de Saúde... Que não existe essa figura... E portanto... Eles apuraram... E... Contrataram... Provavelmente... Não é... Fizeram as diligências que tinham... E a mim foi informado que sim... Portanto... Tudo o disto também me chamou a atenção... É... E que... E que pronto... E nós... Ok... O nosso... O nosso compromisso... É com a Liga Portuguesa contra o Cândido... Portanto... Independentemente... Se é na Sala A... Ver... Ou o que for... Importa... Para nós... O que nos interessava... E o contacto com a Liga... Foi em Vizela... E isso... Ok... Até se... Se quisessem que fosse... No Serviço de Ação Social da Câmara... Seria... Portanto... Não tivemos qualquer... Indreferência... Bom... A nossa... A questão é mais esta... É que... Uma vez que nós não temos... Não temos... Não temos... Não temos... Nunca ter nada... Portanto... Portanto... Mas... Não é... A Liga Portuguesa contra o Cândido... Que é um... Um órgão de disponível... Nacional... Nacional... É mais... Com aquelas... Aquelas... Entidades... Que servem... A Liga Portuguesa contra o Cândido... A questão pertinente... Para nós... É... Porque é que... Faz sentido... Estamos sendo uma parceria... Com um... Com as unidades... E não com as duas... Porque... Digamos... Não é com a outra... Com as duas... Porque... Não com as duas... O que... O que eu acho... É que aqui... Todas as pessoas... Que serão atendidas... Serão... Todas aquelas... De Vizela... Do Centro de Saúde... Não é com a diferenciação... No Unidade de Saúde Familiar... Porque imagina... Não estou bem... Mas é... Mas é... Não estou bem... Porque é assim... Não estou bem... Que doentes... Da Unidade de Saúde... Não vão ter... Mas... Aos ponha-me aqui... Aqui aviseos... Por hipóteses... E aviseos... Se vocês estão... Não se terem... Esse não o... Que está bem... Não é com a unidade... Por que não? Fazer a acolagem... A saúde... A saúde... A saúde... A saúde... Não é... Eu tenho... É... Isto... Isto é preciso... É... Porque isto é... É... Assim... Nós... Estamos aqui a votar uma coisa... com uma entidade, ele tem outro parceiro, não inviabiliza que a seguir, ou na mesma altura, seja assinado com uma outra unidade. Agora, não podemos ser nós a tomar a dianteira desses contactos porque nós aqui fomos descontatados. Para mim, está no assunto. E no sentido daquilo que eu presento é que eu vou ter. Não era preferível. Não era preferível. Ela até agora, até agora, eu não sei quem é, eu estou a fazer da unidade, quando ela até pode ser... Mas não é com uma unidade que eu contato, é com uma doutora e Luísa da Liga Portuguesa contra o Câmara. Não, mas estou a dizer, no caso, eu acho que a Liga contra o Câmara, todos respeitamos a Liga e todos estamos de acordo neste tipo de processo. A nossa questão aqui é, como divisão, como Câmara Municipal, e temos obrigação, primeiro, não criar problemas e animosidade com sensação. Não, não sou também. Ponto o fumo de menos dentro, não é? Chegar a Liga e dizer, olha, faze-se alguma coisa para a Liga. E incluir as duas unidades aqui, porque faz com o docento e o Câmara. Se esta parceria é o contrário, não é? Se esta parceria é o contrário, não vai ligar. Se é que não basta ligar-nos com o contorno e o Câmara, porque eu penso que faz apoio. Não, mas não é confundido. Eu não posso falar com a Unidade de Saúde, eu não falo com o Centro de Saúde, mas eu não falo com o Centro de Saúde, eu não tenho que falar com o Centro de Saúde, o chefe de fila, entre aspas, disto é a Liga Portuguesa contra o Canto, eu só tenho que dizer a Liga Portuguesa contra o Canto, porque a minha preocupação é que o serviço é em Vizela aos utentes de Vizela, mas a minha também foi, não, que é com os utentes de Vizela para prestar um serviço em Vizela a quem em Vizela necessita dele. Se a Liga escolheu parceiro A ou B, eu não me envolvi nessa escolha, percebe? Eu só falei em termos da Câmara. Agora, o que eu posso, e decorrente desta postura, desta postura, da coligação, deste levantamento, da questão das dúvidas, porque aqui a dúvida que se levanta, que eu estou a perceber, é que, mas, quer dizer, doentes ou pacientes ou potenciais beneficiários da consulta que pertençam à unidade físis, vão ser excluídos do apoio? É essa? Sim, é essa. Não é? Essa é uma. E a outra. E essa é de criar uma instabilidade, uma instabilidade num centro de saúde que não se bem funciona bem. Pode. E criar algum hipropó, que nós até estamos a lhes a isto, e botámos aqui uma coisa que dizem, podiam ter, pelo menos, pensar um boadinho, e dizer-lhe a autora da Liga Portuguesa do AutoCá, perguntá-lo o que é que não está a fizes. Serão. E, então, tem que, desculpa lá, desculpa lá, desculpa-lá, desculpa-se só. O que é que não está a fizes? Quando há bom senso, espera aí, para o livro do AutoCá, espera aí, quando há bom senso, se calhar não custa nada tirar isto, trazemos aqui 15 dias, como sabemos já tudo, a ver, pode ser, não tem que ligar para lá, não tem que ligar-lhe-lhe-lhe, mas ligar assim para o livro do AutoCá. porque é que está a novos rumos e não está a viso eu não vou questionar o porquê eu vou perguntar e vou sugerir que tendo em conta as dúvidas que suscitou a coligação neste assunto e o interesse do jornal seja alargado às 12 horas eu não tenho na minha mente os seus problemas mas ela pode-nos perguntar assim nós perguntamos lá ao centro de saúde só que era não a minha questão é esta o que eu posso e devo fazer tendo em conta estas dúvidas e seguindo as orientações é dizer à Liga Portuguesa contra o Câmara que a Câmara Municipal tem interesse em que seja celebrado igual protocolo com uma unidade de saúde familiar físis eventualmente que a Câmara tem interesse e a Liga Portuguesa contra o Câmara faz porque a consulta não é mostra eu compreendo podemos ouvir isto assim eu ligo ali e suponho a Pano o que é que a pessoa tem a ver a que a pessoa tem a ver aqui com o Câmara Municipal não tem a ver nada é verdade eu percebo você está a ver mas também percebeu a pertinência não é pertinência não é pertinência eu não quero isto aqui não tenho problema não tem a ver nada há aqui uma questão há o protocolo entre uma unidade nacional que tem toda a interesse que é apoio se calhar em termos são caras parcerias técnicas porque se calhar apresenta logo não é consulta e disse-lhe está a fazer a ponte e o diálogo com a Liga Portuguesa mas nós aqui julgo que é cá e fazia todo o sentido perguntar ao diretor a Liga Portuguesa nós temos aqui as decisões que eu concordo para vocês faz sentido não faz sentido eu concordo ou melhor mas eu aceito tudo aqui e não concordo mas a Liga Portuguesa mas depois ligar mas depois ligar isso que é bem para se idealizar e politizar e criar problemas no sistema não é não é está a ver um espelho do lado contrário não estou a ver o espelho ao contrário porque ele levantou o problema não foi assim aliás isto também é assunto para estas que estão ali não coloca a mim os problemas que estão do seu lado ah não desculpa eu quando 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 anotei a questão num ponto correctivo foi no sentido de de retirar não é de retirar pode fazer a telefonia mas pode esclarecer o assunto agora antes de votar não faz sentido estar a criar a nenhuma verdade com o organismo com quem está a fazer o seguinte que eu o que me interessa era a colaboração total e se fosse com a física ou nos interessa a todos este ponto passa para o fim e continuamos se a doutora conseguir um contato e se houver se foi para o vosso explicar a questão que é a liga tem de contactar a física tem de saber se foi um problema ou não e contactar a física mas este protocolo já não serve e então ou é votado agora o e a seguir é votado o outro só que nós não sabemos a consequência daqui porque eu não sei se a liga quer outro protocolo e se a Físis aceita um protocolo são coisas que eu não sei só depois disso visto é que nós sabemos de uma próxima opinião venham dois ou só o mais sensato até que termos e considero e bem também que tem o mais sensato é retirarmos este porto para a próxima se o consernos a senhora já sabe dizer assim olha não para a segunda feira já deve estar na comunicação social a liga portuguesa disse que ia anunciar retirarmos agora à espera de que tenha algum efeito retirarmos agora a segunda associação quando a suspeita tem de ser ativado e acelerar a assinatura não portanto fica mas estamos sempre dependentes não precisar mas não importa mas não importa mas é assim mas também mas é assim se estarmos com tantas questões com este formalismo todo então também não devemos andar com vários momentos de assinatura de protocolos retira-se não se faz a assinatura na segunda feira e quando se fizer faz-se com o outro e é assim que eu penso tem de ser assim claro não ninguém está contra nesta questão a questão é não não suspeitar animosidades lá dentro mas é que eu não mas é que eu não tenho que me excluir exatamente nas questões de saúde eu não sei não sei não e tal e até vir uma coisa para nós de lateral não tem nada não tem nada a nossa intenção é liga portuguesa conforme a doutora fez é a intenção mas depois pode politizar uma coisa que não tem nada que ser politizada é que eu não tem nada de acordo com a observação agora para te assinar agora até zemos para a próxima doutora e até pode ser assinado ou entre a câmera e a liga e a consulta ser aqui em ação social não sei pois não é mas são outras nuances da questão e aí então já não envolvemos depois neste período envolvemos 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 a outra coisa bem relativamente aos 59 mil euros e 62 cêntimos que estão estabelecidos nesse acordo foram 18 mil 437 mil 577 centimos pagos no dia 22 de março 38 mil euros pagos no dia 6 de junho o que totaliza 56 mil 437 mil 2 mil 675 é importante escolher porque eu acho que nestas reuniões de câmara faça o assunto que foi aqui colocado faça este assunto que está aqui a ser debatido servem muito mais para política do que propriamente trabalho porque se as pessoas que estão envolvidas na unidade não fossem as pessoas que estão envolvidas na unidade isto não era discutido e porque efetivamente este assunto dos bombeiros já deu origem a algumas páginas dos jornais e a seguir esta reunião pelos valores que estamos aqui a apresentar vai dar origem a mais páginas dos jornais porque bem o dito o contradito a posição da posição quer dizer que isto é primeiramente aproveitamento político da posição faça o político que estamos a viver daí que eu acho muito importante que tenha uma perceção que mais do que estes valores que são aqui apresentados estão formalmente estabelecidos a Câmara Municipalizados aqui o plano de pagamentos para com os bombeiros que está a cumprir até à data no decorrer deste ano que cumpriu no final do ano passado e vai honrar todos os seus compromissos daqui até ao final mesmo aqueles que vamos trazer cá e mesmo aqueles que vamos trazer cá e mesmo aqueles que vamos trazer cá e mesmo os bombeiros temos assumido claro que era eu que era eu não, não, mas tiramos isto temos aquilo que é aquilo claro também quero clarificar isso aquilo que temos assumido com o Sr. Presidente dos Bombeiros aquilo que nos está votado quer eu quer você na área que depois tem de articular na área financeira e o respeito do time e o enquadramento legal vai ser assumido por nós e até que vai ser pago não há problema nenhum não está a ser pago há 28 mil euros que era considerado um subsídio que já vem do tempo do Dr. Manuel Pacheco há no meio até 33 33 exatamente 33 mas há óbvio ali havia 3 mil e tal euros que se tinha dúvidas que era e não sei o que não sei o que é que mais adial mas hoje nós vimos trazer cá e eu vou dizer eu não quero aqui nenhuma dúvida porque havia lá 3 mil e tal euros que havia de trás do seu tempo e não sei o que e eu quando havia dúvidas 33 é com 41 e também se há mais dúvidas é tudo lindo mas foi que não mais e depois que mudou outra vez deve-se 400 e não sei o que é mesmo aquela história não quero que haja aproveitamento peço desculpa mas não quero que haja aproveitamento distância o que está aportado é o que está os números são números são estes temos articulado uma combate que há bem pouco tempo com cerca de um mês com a direcção e vamos cumprir o que temos articulado e estamos a pagar e estamos a pagar e estamos a pagar e estamos a pagar e o que temos é 5 mais dos 59 2 600 e tal esta é a realidade agora não se pode por aqui não nos que depois dá páginas de jornais dá entrevistas e tal dá não sei o que e as coisas não são assim nós o que temos articulado é pagar e trazer oportunamente as propostas com enquadramento legal e jurídico os compromissos de pagamento tudo e aquilo que nós estamos a fazer para que não haja aproveitamento de uma instituição que já foi já falámos aqui já o houve e não devia ter e portanto não queremos que depois venha aqui e se haja aí um entrevista mas afinal não é isso não é falta os 38 não é o que temos começado não falta nada falta trazer falta trazer falta trazermos a região de cama as questões que combinamos tal como fazíamos consigo no seu tempo as questões que combinamos contra o ser é que estão aí votando já devemos não pagar na altura que lá estiver portanto é essa questão é que depois hajam aqui um diazado eu só quero mandar responder respondendo aquilo que foi suscitado agora cumpre-me dizer o seguinte que autorizar este tema para fins eleitorais da senhora para setembro para outubro nunca foi meu propósito tal de mais que se há instituição que eu respeito se há instituição nesta terra que eu respeito é ou são os bombeiros voluntários dos grandes não habito sequer ninguém tinha dúvida e portanto nunca autorizei os bombeiros para fins eleitorais até porque não sou nem do do movimento independente putativo candidato a eleições autárquicas nem do lado nem do outro da barricada para dizer que no meu tempo bem ou mal utilizava uma metodologia que era sagrada apoiava no telefone ligava o seu vereador Alberto Machado que era o que está a dizer Machado há este problema assim assim como é que é eu vou-te resolver isso em tal não há boquinha dia há vezes transmissão mas nunca veio nem nessa altura utilizei coisa nenhuma para utilizar o telefone e sempre sei mais ou menos aquilo que deixei lá já agora deixei lá assinado foi o protocolo para financiamento da parte restante do prédio que não estava propriamente vencido que não estava propriamente vencido e 20% do museu da casa do museu daquilo que eu são dinheiros que supostamente caíram ou vão cair lá sem geras mas isto para dizer que relativamente a postura é assim todo mês se querem ser vocês autorizam-se os bombeiros para qualquer filho que não sejam os próprios bombeiros para mim a casa é sagrada podem fazer o que quiser há muita gente que tem algumas vacas sagradas para mim há uma instituição sagrada que são os bombeiros eu só queria completar mas não estava não nem nem porque aquilo que se passou entre a cama e os bombeiros foi nunca houve reflexos daquilo que se dá para o passado eu não tenho razão de queixa eu não tenho percebo aliás nunca vi para a praça pública eu só quero completar eu só quero completar que possa ser exclusivo o que está a dizer eu se descrevo por baixo porque nunca vou observar para o atraso eu não tenho nenhum problema o senhor presidente comentar também agora também não há problema nenhum que é isso que eu prefiro claro não há problema nenhum é assim nós estamos aqui a falar em números e depois isto é suscetível pode haver suscetibilidades que convém esclarecer porque nós estamos a falar dos números existentes daquilo que trazemos aqui agora se eu combino a lei desculpeção que vamos reticular o subscírio e as coisas numa reunião e dito sim é evidente que vou trazer cá daí que depois se diz assim deve-se não sei quando e tal ou já na altura mas eu não quero criar-lhe qualquer tipo de quero que se perceba isto de que aquilo que você respondeu os números são esses do que está tratado relativamente às conversas que tivemos é ter a cumprir e de tentarmos ver os times se calhar na próxima reunião ver os times a ver as questões de caráter do rio e dos protocolos daquelas daquelas daqueles 38 mais aqueles 3 que é lá o país que havia doido mas após o governo do rio como a doutora não o chefe interessa é o serviço que fazem e que prestam e ela também para mim é sagrada embora não sou um governo que foi a direção mas sou só e portanto acho que nessa instituição não deve haver qualquer questão de qualquer tipo de aproveitamento como não houve digamos há uns anos que nós temos articulado todos e como disse o doutor também para chefe e nunca haverá que na minha parte como venho e como viram o centro nunca havia qualquer resposta qualquer resposta e aí tudo de modo de honrar para chefe nunca havia qualquer resposta sobre qualquer situação dos doentes nunca havia qualquer resposta lembram porque é uma instituição que não devemos enxer esta questão que fica bem clara que os números que temos é relativamente àquilo que foi habituado agora temos compromisso de alguma um tanto que fizemos aqui que ao tempo está em que também estamos combinando tivemos uma reunião que se apresenta dos lugares que vai muitíssimo bem como sempre e portanto estamos a articular no sentido no sentido e também no sentido a arrumar isso mais aquela vamos arrumar vamos arrumar e nós estamos a entendo o pagamento estamos a digamos tudo reorganizar até nós pagamos os possíveis férias mal ou não apanhar na hora no dia que é junho é junho temos um pacete a pagar podemos pagar que as outras lindas pagam para o final e porquê? porque tivermos julho aquilo que me perturbava do que ia acontecer relativamente aos possíveis férias e guardámos o dinheiro para que sigássemos a esta altura e o Tribunal Constitucional decidisse o que decidiu nós em junho pagaríamos aquilo porque queríamos pagar e que aí pagávamos também não é como bem ontem a câmara e a pedra não fizemos show off nós pagámos o que devemos sem show off começámos a fazer ontem ele devia haver a provisão era mas tudo o que devemos pagar o suficiente feio está tranquilo lá para avisar não fizemos show pagar o que deve não vale a pena falar no que deve pagar o que deve mas se o governo diz que é novoembro a mais de idos tem nada a ver com essa que tive a ver é perguntar assim tem enquadramento legal para fazer isto não olha é novoembro é novoembro os presentes cámaras podem a partir de junho pagar nós tivemos a derra para pagar os trabalhadores aquilo que é um direito deles e que foi esgotado o corte do Tribunal Constitucional acesta também na sua lateral da guerra mais alguma coisa ainda só queria dizer que quando falou nas páginas de jornais quando há páginas de jornais é quando vocês alimentam essas páginas quando nomeadamente na questão da EDP mentiram inicialmente quando apresentam valores diferentes em relação ao passivo quando nomeadamente neste caso dizem que a Câmara deve ser eu pergunto quero uma resposta e não vou estar a questionar este valor neste momento agora eu pergunto e vocês respondem a Câmara diz que o PS diz que a Câmara deve aos bandeiros neste momento de 5 mil gramas e portanto e ficam vinculados é esse valor que eu não vou estar a questionar neste momento a sobre agora aquilo que me interessa é que vocês assumam posições em relação aos assuntos agora quando os jornais pegam os assuntos assim é o que vocês vão lá pegam os assuntos caso contrário não pegavam e se não houvesse quanta informação que não tem a vida e vocês há informações diferentes que existem de assuntos de assuntos não havia de certeza páginas nenhuma de jornal agora vocês alimentam mas o que é certo é que quando há páginas de jornais é sinal que a culpa é nossa que alimentam essas páginas caso contrário não havia páginas nenhuma de jornal e acredito e acredito e acredito e acredito e acredito que é havia de certeza havia um acordo de princípio que é de ser e a todos pagaram nós é de ser agora posso propriamente fazer isto não é verdade mas depois vim ver que era aquilo disse aquilo que era e é o que finalmente o enquadramento do trabalho que ele me traz que eu depois sabe que eu gosto de responder logo e por isso e a informação que eu dei eu fui ver a informação do início do trabalho que foi feito de início que me disse agora vou ver a pessoa e a segunda coisa disse o que eu faço a pergunta antes eu vou fazer medicina não deve não vai tomar mas o o que eu estou a autostia é assim depois tornar público uma coisa a decisão da sociedade se eu quero não vai ser um problema Nós, por acaso, estamos esperando um projeto, ou, talvez, o único que é contativo, mas, assim, ou, em braço e sem, ou, é isso que quis fazer e intimar em público. É isso que quis fazer. É isso que quis fazer. Claro que tem de fazer. E, aliás, vocês têm de assumir compromissos daquilo que dizem. Mas o enquadramento, que estava aqui a ser dito, depois que o moço fui lá, eu já, digamos, a altura e a oportunidade, depois a pergunta foi feita já teve sido. É aquilo que eu disse que você sabia. É só isso, e eu não alimento pais, mas juro mais como, e sabe, se for à situação que está a falar, eu respondi. Zé. Embora não for lá. E, coisas que não estava a dar a coisa, mas que diz, é, que está, é muito mais importante que o senhor, em instituição, não pode. Agora, agora, não. 2.1. Disposta da quinta modificação, quem quer explicar isso que teve aqui? Posso explicar lá para o senhor? Sim, há aqui uma nota introdutória, de uma forma geral, aquilo que eu tenho dito. Temos um orçamento muito esmagado este ano, que foi gravado ao ano anterior. Estamos a tentar fazer, cumprir todos os pressupostos que estabelecemos neste orçamento, a chegar ao final do ano, termos uma elevada discussão e cumprir os pressupostos a que nos colocamos. E, face a situações que vêm surgindo na própria atividade, acabamos por ter que fazer as alterações. As alterações aqui, neste momento, têm quase duas despesas que surgem. Uma são os 16 mil euros para a EGREF, que vai-se buscar na secção pessoal, 6 mil euros. E nos transportes, mais precisamente na educação, 10 mil euros. E, depois, há uma alteração no que toca a outras despesas correntes, onde fazemos um reforço de 250 euros. Para explicar estes 250 euros e porquê o reforço, o que se passa é que estes 250 euros vêm implementando a despesa aqui. Não é? Não, mas é para perceber. Estes 250 euros é uma despesa que surgiu na Câmara, que não existia à parte da feitura do orçamento. O que é que acontece? Nós temos um topógrafo que fazia a atividade de topógrafo, juntamente com uma pessoa que o acompanhava, que se foi embora. A Câmara e o Sr. Presidente... Outra Câmara. Outra Câmara. Por livre iniciativa, não substituiu o funcionário e passamos a ter um auxiliar a fazer a atividade. Como faz? Acompanhada por um técnico superior, neste caso um engenheiro civil, que a partir deste momento passa a assinar as plantas. Para assinar as plantas, são cerca de 12 euros por mês, para fazer o respectivo pagamento das cotas. O que quer dizer que, a nível de compensação, tendo em consideração que se é um funcionário que nos tem um valor mensal muito elevado, compensar com cerca de 12 euros por mês, mais uma declaração anual de cerca de 15 euros por mês passada pela Ordem, permite-nos fazer a despesa de uma forma muito mais inferior e sem que a Câmara perca este serviço continual a ter interna dele. Estas suas alterações, isto, sendo claras, são objetivos que não. Eu voto a ponto, peço a abstenção. Peço a abstenção. Portanto, agora ia votar, ia pôr a abstenção, mas a tirar 2.2. Nós abstemos, nós quatro abstemos. A proposta. Eu soube a fazer uma nota, neste instante, da abstenção. Só para dizer alguma coisa que não vai ser importante. Eu não acompanhei este processo. Foi a senhora vereadora que acompanhou. Mas eu acho que, quer haver um aproveitamento político, quer não haver um aproveitamento político, só para deixar aqui a minha opinião, acho que isto é um assunto que eu vou falar que é muito divertido, que é uma questão relacionada com a humanidade de saúde familiar e com a liga portuguesa. O que quer dizer que, com ou sem o aproveitamento político, com ou sem qualquer tipo de questão que se coloque em torno desta matéria, eu acho que o bem essencial e superior é a luta contra o caco. A mim, eu deprimo-me um pouco este adiamento, porque acho que, efetivamente, não faz sentido. Eu deixo aqui a minha nota. Acho que é preferível a nós, no meu bom senso, faço a citação à minha pressa, preferível votar isto... Mas por que há que se estivessem de acordo? Porque em seguida pode-se votar as outras... Claro, em seguida. Eu também estou compreendendo a questão, compreendo. Mas também acho que, sendo votado e depois a seguir, sendo explicado, a mesma explicação que foi dada aqui, podendo ser explicada em termos públicos, eu acho que fazer, a seguir a isso, fazer um caso político, deixa de ter, deixa de ter... Então está-se de acordo com os três e não obter a... Não obter. Não obter. Não obter. Não obter. Mas também, depois da explicação que foi dada, acho que todos nós aqui aceitámos perfeitamente a explicação. E se a seguir essa explicação for dada em termos públicos, eu penso que os responsáveis da outra unidade só farão algum problema se o quiserem, senão as coisas ficam devidamente. Isto também é bem. Compreendam-se? E se está o protocolo também marcado? E se isto é um benefício para a comunidade? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu, neste ponto, Sr. Presidente, não tenho mais nada a acrescentar a tudo aquilo que disse no período antes da ordem do dia. E voltar a sublinhar que para a Câmara interessa o serviço em Vizela. Bem, vamos lá. E uma vez que me lhe disse que... Ora bem, eu como sinto. Concordo com a posição de Vizela. Bom, a Câmara interessa um de Vizela. Muita-me lhe disse que concordo com a posição de Vizela. Eu concordo com aquilo que o executador disse, que... Que o serviço, também na Medónica, é importante. Que para Vizela, é importante. E eu acrescentava só, é importante, há as duas unidades, porque quem é sabido pela outra unidade, certamente o que o saibam, você é também. Agora, penso que é carne. Aquilo que eu disse de início foi, este plano, esta proposta, é importante, mas é importante para metade da população. Não sei se estou a ser rigoroso, metade, ou um terço, ou três, quatro, se não sei. Se é que é para parte da população, este protocolo é importante. Aqui, a obrigação da Câmara é dizer, não, nós vamos governar tudo pela importância deste protocolo, para toda a população. E sem criar medidas, porque ao Presidente, o Presidente tem uma palavra a dizer sobre, politicamente, sobre a saúde do Conselho de Vizão. e é obrigação de eu, digo eu, limar arestas e não criar conflitualidade onde ela não possa dizer, eu não estou a dizer que vai criar conflitualidade, dizer que pode. E, no lugar, no lugar, para mim, é tão bom. Era chegar ali contra a parte, porque é que não foi posto, colocado a seguir. E, se quiser aproveitar, fala. Não. Está a dizer que eu quero fazer paz nesta. Não, estou a ser muito sincero. Claro, estou a dizer. Este protocolo é importante. E, portanto, supostamente está a todos... Eu acho que não dá, mas, se quiserem, dá. Não dá, mas, se quiserem, dá. Não, o que eu tenho é, eu vou pedir desculpa ali ao doutor, porque eu nas coisas vejo que o bom senso é saber que tenho de respeitar os três colegas, portanto, vocês os conhecem e eu tenho de respeitar, como não venho a preparar o país normalmente para a apitação, e assim com uma condição. Eu volto, eu volto, eu volto, mas vou com a pertinência, fica aqui a minha declaração, que é assim, com a pertinência de imediatamente ligar à Liga Portuguesa quanto ao campo, e eu, como tenho responsabilidade, posso ligar ao centro de saúde com toda a frontalidade, ligar e ver o que é que se passa relativamente para ser para todos, para me desculpar, é assim que eu, desculpa, eu é mudado de posição, mas portanto, eu tenho de respeitar os meus colegas e portanto, Não, e eu respeito também, eu gosto também de respeitar, mas eu, se eu, se eu, se eu retirasse, fica da minha, fica da minha, porque assim, porque se retirasse isto, também era uma falta de respeito para os meus colegas, isso aqui é uma coisa, e eu acho que era uma falta de respeito, que não vinha preparado para isso, senão, se vier, se aliás já não punhamos isto, tínhamos aqui a explicação clara e objetiva, Para poder apoiar a votação, esta proposta que é vota contra, quer dizer, se tem aprovado a pronunidade, como uma declaração de voto que é esta, nós vamos ligar para a Liga Portuguesa quanto ao campo, eu vou ligar para a Unidade de Saúde de Família, que falta aqui, fizes, a saber se há, porque tenho certeza que há quem quer fazer com a nova homens, também quer fazer com a ficha, e não quero que, de facto, como possa acontecer, o que o doutor, o doutor Manuel Pacheco, há cautela, e sem, pelo menos eu entendo assim, e sem qualquer espécie de oportunismo, desculpe-me lá, ou oportunidade política, que não está a poder estar, haver um serviço, duas unidades que funcionam, aliás, é provável aqui, e conhecimento do nosso lateral, isto não vai lanterar pelos que para quem conhecesse, funcionam muito bem, o nosso é para todos, então, isto tem de ser para todos. Para outro lado, também, a Liga Portuguesa, também, uma intervenção, no sentido, se for trazer aqui, e se tivermos que trazer aquele protocolo daqui a 15 dias, com a Liga Portuguesa, com o talcão, com a FIS, cá estaríamos todos para articular isto, uma vez por todas, e espero que o Ministro Rio da Rua faria, que é o que o professor faria, é o que dizer, e se há problemas quando as pessoas quiserem que haja problema, porque, de certeza absoluta, que não há incompatibilidade, pelo contrário, eu conheço a Júlia, nós conhecemos todos, há bom relacionamento entre a FIS, e não no Rúmulo, e, portanto, isto está tudo coordenado, e que me disse a doutora, que acompanhou isto, isto é, de facto, para todos, portanto, acho que vai acontecer isso, mas vamos, mas eu encarregue-me, e responsabilizo-me pela pertinência da pergunta, e não é a perguntar. A minha declaração de voto é que, eu, enquanto Vereadora da Ação Social da Câmara Municipal de Vizela, não me escudo das escolhas e ações da Liga Portuguesa contra o Câmara, e, na mesma tarde que eu ocupo, tenho a plena consciência de que este é um serviço a ser prestado a todos os cidadãos que no Conselho de Vizela dele necessitam. É isso que, pronto, é aí que acontece. Então, para mim, acabou uma conversa sobre este assunto. Não, eu acrescentava só, era isso que eu queria, que as questões que eu coloquei ficassem mesmo. É que eu disse para toda a população do Vizela. Sim, sim, toda. Só tem aqui a mobilidade de saúde. Mas é toda. Digamos. Eu não falei de organismos, nem vou mais discutir este assunto. Eu falei da população, porque são assuntos, são assuntos delicados. Um assunto que, fazer crítica com este assunto, estarmos a debater, podemos meia hora com este assunto, é triste. Foi programizado, já votámos. Proposta de aprovação de plano para os portos escolares. Se eu ver, agora alguma coisa? Não. Aqui na página 3, diz que é uma com participação de 50%, a legislação mais recente, só de 25%. A que nível de ensino? Quase que a 4,18, terá o desconto de 25% em relação ao valor da tarifa inteira. Diga-me só, outra, se achou a linha antes do número 12. Qual é? Eu já achou a oportunidade. 50%, será aqui. São financiados pelo legal. Qual é a legislação daquele número? Portaria, esta nem sequer está a referir, é a portaria 34A 2012, de 1 de fevereiro. Só considera 50%, se forem alunos descalonados, de certeza que não é para todos. Pode ter que ter que especificar. Se a portaria também conta isto e apurar esta situação, aprovávamos? Aprovámos nesta condição, se a legislação for 30%, nós é 30%. Isto não precisa, nós temos o direito, temos isto. Agora é assim, aprovámos. Se for a essa... Mas também isto, eu queria pôr outra questão. Em todas as escolas que é questão, não aparece a Academia Música, que também é uma escola oficial, porque... A Academia Música, ainda bem que falou nisso, ainda bem que falou nisso, que eu vou dizer. No outro dia, a sua doutora não absteve-se, e não, não sei o que é na discussão da sociedade telemónica, não faz parte de nada à senhora. A senhora o órgão que faz, recebe, e não faz, não faz parte de nada. Desculpe-me, mas na sociedade telemónica, não só se tenha mais, você não faz parte dos órgãos diretivos. Não faz, a sociedade não faz. Você faz parte de um órgão que recebe, que é lá, pedagógico, mas nada. Isto não tem nada a ver. É a Academia Música, não faz parte de nada. Então, pode votar à vontade na sociedade telemónica, eu estive a ver os órgãos, mas sempre faz parte. É contratada. Então, faz parte. Bom, é no ação à Academia, o transporte é facultado para o município de Gisela. Como escola oficial, faz parte do currículo normal, nacional, também, porque ela não é incluída nestes transportes. Até porque o transporte está a ser feito. O transporte está a ser feito, a custos do município, nos horários que nos são indicados pela Academia, porque os alunos estão abrangidos no transporte normal, para a escola sede e não para a Academia. Agora, se seremos ressarcidos desse valor, para efeitos de transporte escolar ou não, é uma questão em análise. Mas é que o que nos diz, Adriane, o que disse na altura, e eu recordo-me desta discussão, quando passou para as minhas mãos, de analisarmos isto, o que diz na altura é que os alunos são transportados para a escola sede, onde têm as aulas, de e para essa escola, e não nas outras deslocações, nomeadamente para a Academia. E essa é a informação que nós temos. Senão, tomarmos nós ter com participação com o transporte que estamos a fazer. No fundo, isto é, para os estudos do município. É uma situação muito idêntica ao facto de termos alunos daqui de Vizela, que têm aqui para Guimarães. Não, não é assim articulado. A oferta foi assim articulada. Há alunos de Vizela que estão a frequentar Guimarães e também têm direito ao passo. Devem estar aqui nacionados. Mas têm direito ao passo da escola respectiva, porque só têm direito ao passo escolar fora do Conselho de Vizela, se no Conselho de Vizela não houver oferta educativa condizente. Porque todos os outros que escolhem, por outros motivos, escolas exteriores ao Conselho, pagam. Isso é como agora com a liberalização da escolha da escola. Se escolhem a escola que não esteja na área de influência, não deixam ter o direito ao transporte. Agora, tem direito ao passo, mas é de ir para a escola sede, não é para o transporte das aulas, mas inarticulado. Isto é, porque estes alunos nos dias de aulas, pois é isso que eu lhes estou a dizer. É que nós neste momento estamos a aceder a todos os pedidos da academia, até com dificuldades para nós de gestão de horários. Mas temos acedido a todos, porque temos articulado isso. Agora, o que não é, e antes foi para nós viável, nós podemos dar a esses alunos, e com participado pelas entidades competentes, no estado de gesto, no estado de educação, ou no estado de educação, que nos desse a compartilhação para que esses alunos, em determinados dias, como é todos os dias, em vez de ter direito a dois transportes, tenham direito a quatro. Como é que eles nos vão financiar o renumecimento especial? É escola básica, não é isso. Pois, mas o que eles vêm, é assim que estão com academia e ir às escolas… Só os teóricos. Não tentam botarmos isto como alteração da força autora. É alteração económica. Se isto que tiver, for pertinente, botarmos nas condições que estão ali na lei. E na sequência do bilhão, depois fazemos as alterações mediante a resposta que tivermos... E manda para o Sr. Presidente. Sim, fazendo as alterações que tivermos... Se tiver alteração à lei. É? Se tiver, mas se tiver enquadramento, a conferir. Já tomou nota, já tomou nota. Tem que ficar a ressalva. Não, vai ficar a salva de tudo. Caso contrário, estamos uma coisa... Não, não, não. Estou a dizer que fica a dar salva de tudo. Mas nós agora fazemos... Era isso que havia proposto, Sr. Presidente. Nós apuramos já isto. E já, hoje ou amanhã, enviámos por e-mail a alteração proposta no caso de haver alteração. No caso de considerarmos que não há alteração, explicámos porquê. Porque, como sabe, este Plano de Transportes foi aprovado por unanimidade no Conselho Municipal de Educação. Onde está... Onde estão professores, onde está o diretor do equipamento de escolas de Viserla. Onde está... Que por acaso não participou neste Conselho. Mas está, nomeadamente, também o professor Brássio. Na altura como representante do acidente secundário. Mas, seja como for, foi aprovado por unanimidade no Conselho Municipal de Educação. E o diretor do equipamento, porque, por muitas escolas de Viserla não tem... Não está lá representante. Não levantou qualquer questão em relação a este assunto. E ele, mais do que ninguém, está informado. Ou seja, na gata depois já aparece a gestão... Não, à manhã fica... Alterada, alterada... Alterada, alterada... Ou seja, e nós, Brilheira, comunicamos se alterámos, se não alterámos porquê, E depois, até se vai com o Viserla, comprasse. E agora, se vai com o Viserla, comprasse. Que sim. Até porque... Eu sou cliente. Só cliente. Há semelhança daquilo que fiz. Não há passado. Eu tenho, fui com o Viserla. Dizer que não sei se... No colégio, não é? Viserla no colégio. Que é uma situação excepcional... Excepcionada... Não sei se o Conselho Municipal de Educação do Viserla está atenta, ou se faz de conta que não vê. Está. Doutor, explique lá bem isto que eu não quero... Mas, eu acho que a... É o seguinte... Eu posso... Eu posso... Estarabriadora... Estarabriadora... Por muito voluntário do tempo. Não consigo explicar a que isto está passando. Mas se... Está no centro de coisas... Está há muitos anos desde a abertura do colégio. Oh, agora é isso mesmo. É isso mesmo. Está desde a abertura do colégio de Zéla. Desde a abertura do colégio de Zéla. Os protagonistas eram outros, mas aqui deste lugar... Não foi só desde a abertura, foi desde antes de abertura. Desde a construção, desde o que eu sei. Então, há aqui... Eu não sei se... Neste país institui-se que... Criar comissões... É comissões para tudo, não mais alguma coisa, para fazer de conta que se passa alguma coisinha. Pois é, conselhos... Conselhos... Enfim... Conselhos com Messe, conselhos com Zéla... No fim... No fim... Ninguém... Pode ou quer explicar... E eu... Eu tenho esta matéria... Não estou-te a continuar a dar para o território nenhum. E aquilo faz o show, óbvio. E depois dá nada. Não. Não. Está enganado. Está enganado. Está enganado. Eu sou daqueles... Eu sou daqueles... Não... Não... Não. Está a ser vertical E que muitos... Naiable, podem imaginar. É isso que eu queria ficar a saber. Está a ser vertical naquilo que tem... E não misturando mais. Vai, mas também pode-se tender, a vontade... Não, não, não... Não cabe, porque já não tem. Agora... Eu é assim... É bom explicar o que é chamado. É que o homem esplica... Quando a tentar alertar para X16... Há quatro anos que eu tenho a administração... E está a ser vertical e coerente no que está a fazer. Continuou a dizer que há pessoas que ou não ganham dinheiro, ou não ganham dinheiro, mas o que é o Conselho de Souza? Também não é assim de... Doutor, interessa-lhe se calhar isto. O que é o Conselho de Souza? Sr. Presidente, foi o segundo Conselho Municipal de Educação que presidi, o anterior por substituição, na altura de impossibilidade do seu obrigador, e posso-lhe mostrar as atas de todos os Conselhos Municipais de Educação, onde esse assunto foi sempre falado, esse assunto dos transportes. Aqui apenas vem a minuta da ata, o outro só será aprovado no próximo... E o que é que se fala sobre isso? Fala-se dessa preocupação. Quem levanta sempre essa preocupação é a professora Vílio Costa, do agrupamento de escolas de Gisela, mas é pública, a data é pública, e manifesta sempre essa preocupação. Porquê? Porque o Colégio Gisela tem um contrato de associação com um organismo que não é a Cama, que lhe atribui áreas de influência. Ou seja, alunos da escola EB1 do Monte e da escola Maria Luz de Chapaio e Melo, têm em comum área de influência da escola o Colégio Gisela. Não sendo o Colégio Gisela servido por um circuito normal de transporte, porque se fosse a Trânsito Gisela ou a Mandinha proceder ao transporte, tem direito a um circuito especial de transporte, que pode ser facultado por contratualizado pela Câmara Municipal, com empresas, com meios próprios, ou com, neste caso, o Colégio, porque têm os veículos. E o que aqui está em causa sempre é a questão de base. Não é o transporte que se dá com o Colégio, porque os miúdos que lá estão têm direito ao transporte. É a questão da definição da área... Há alguns exemplos, mas isto está me limita, não é... É, claro. Aqui o que está em causa é haver este contrato de associação. É o Ministério da Educação ter um contrato de associação com o Colégio Gisela, que lhe dá... Massa crítica, ou que lhe dá matéria-prima. Enquanto o Leis Gisela tiver este contrato de associação, com o MUTEI, que nós nos temos que nos envolver, com o MUTEI e o Instituto Silva Monteiro. O Instituto Silva Monteiro. O Instituto Silva Monteiro. O Instituto Silva Monteiro. Ao Sr. Presidente, mas aqui, na altura, quando o Colégio e as explicações foram dadas, e eu recordo, porque já estou aqui, há nove anos, e há nove anos, que assisto às limãs de Câmara. Na altura, o Colégio Gisela surgiu por necessidade, recordo-me perfeitamente disto, por necessidade de ter no Conselho de Gisela, os alunos de Gisela, que na altura, estavam a deslocar-se para Lustosa. Certo? Para a EB23 de Lustosa. Agora, para além do Colégio Gisela, temos o Instituto Silva Monteiro, exatamente na mesma situação. O Instituto Silva Monteiro tem contrato... ...para dizer que eu soube isso. ...com a Escola de Tagília de Sampaio. Acredito que não tem nada a ver com ele. Não tenho. Vou só subir. Para não acrescentar mais nada, vou subir. Tenho. Maranhão. Subir-se. Mas, ó, Doutor, a Manuinha. Não pode continuar? Só para subir. Para ficar novos, na Câmara, que eu tenho vontade de subir, para não acrescentar mais nada. Quem vota contra? Quem se absteja? Aprovado por Maria. A proposta de fornecimento temporário da energia, A proposta de ceder... A proposta de atribuição de apoio da Associação para a Intervenção e a Revolução de Crianças e Jóveis, que ser desvizados. Quem vota contra? Quem se sustenta? Não tem o lado de uma vida. A proposta de ceder, se adivivamente, à real, a Associação Humanitária do Leito, não tem o lado de uma vida. Quem vota contra? Quem se absteja? Não tem o lado de uma vida. A proposta de fornecimento temporário da energia, a colção de ferro caçai em honor. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado pela milha. A proposta de certificação... ...a defesa no inferno a colsa de ferro caçai no fundo em vidas. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado pela milha. A proposta de fornecimento temporário da energia, o grupo de fo две-logos, a o que salta o lado. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado pela milha. A proposta de ordenamento de sinalização do trânsito, ou servida a milha. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado pela milha. A proposta de cedência do espaço público para instalações de termos de negros conferidos é o aumento da espera. Este é o nome normal de fazer. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado pela unidade. A proposta de cedência do Parlamento de Tais em Saúde Especial da Ruaia da Associação Cultural e Recreativa e Cultura da Valle da Ativicação dos Pais. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado pela unidade. A proposta de cedência do espaço público, a Rádio de Zelva. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado pela unidade. Agora, público, senhor... Sr. Presidente, eu tive a possibilidade de dizer assim, pessoalmente, dois assuntos. Na altura, eu vou entender que os senhores ouvidos não resolvem... Os senhores, para chegar a desculpar. Exato, eles não iam mandar o que eu disse. Os senhores, placas de sinalização vertical, cujo... Sr. Presidente, está a ser feito urbano também, senhor Júlio, de todas as que durmou, senhor Júlio. Pronto, mas a verdade, é verdade, é que está ali uma... Sr. Presidente, está... o vento, ela vai lá, não é? Um dia qualquer vai cair em cima de uma pessoa, ou em cima de um carro. Hoje é tarde, vai ter trocado a unização. Sr. Presidente, amanhã já passa a ver aí. Pronto, eu disse que qual é a rua, até sublevada. E há o senador de tránsito também, na região de Caminhos do Telo. Está para lá, os pontos de pés. E não há o tránsito, a investação. Depois... Olha que liga, o Camanhado está lá posto. Oh, embora. Sr. Presidente, liga-me, se eu disse-me que ia ser feito, já passou a fazer chamar. Exatamente. Por isso é que eu digo, eles não ligam nada a pessoa disso. Eu, eu, eu. Está bem, mas eu vou apresentar outro ponto. Se calhar até aposta hoje. Mas ele não está. Se calhar. Claro. Há dois pontos de luz, pelo menos, dois postes que foram derrubados e os fios estão ao ar. Há dois postes ali na zona de fora, dois postes de eletricidade, que os fios, embora aparentemente isolados, à beira dele, estão fora, um dia qualquer, para levar uma pessoa presa, ou uma criança presa com aqueles fios. Outro assunto. No Rio Vizela, na zona, na zona agora, que está lá um cais feito, um cais feito lá para aquela associação, cais de embarque, desembarque, as coisas. Há uma árvore no Rio, ao lado deles, ao lado desses cais, onde fizeram essa obra de implantação desses cais. O que é que há uma limpeza, senhor? Deixe isso, deixe isso, dentro de quanto tempo é que foi? Quinze dias. Quinze dias vai ser o seguinte. Vai ser limpo o bumbum. Também vai ser posto no morro. Porque isto tem a ver com a, a licença de ARH, a licença de ARH, e nós vamos limpar aquela zona. Por exemplo, mas deixe-me expor a minha revolta. Aquela árvore estava ali há mais de meio ano. Estava ao lado deles, tem 20 ou 30 metros no rio. Aquilo que pega-se ela, porque ela embora tenha 20 ou 30 metros, é um rio, é leve. Eu e eu que podemos dar um lugar para lá. E eles tiraram-lhe ali lixo para fazer o cais, tiraram-lhe uma árvore. O que aconteceu? 150 metros acima, mais propriamente dito, na foz do regato, sabe? Está lá um raizeiro, que era um tronco de árvore. Aí há luz. Também se usava de lá estar. É fácil tirar aquilo para o exterior. E há uma limpeza ali daquela zona de rio, que pode ficar muito bonita, e aquela foz da ilha também do regato, sabe? Está bem? Senhora. Faça um bom. Sr. Presidente. Todos do muro, não é? Não, eu venho aqui, com todo respeito, eu tenho o Sr. Presidente e o meu Presidente. Além das pelançadas que eu faço, quero provar que não me passo por mentiroso. No nome da roca nem venho. Nem tenho patrocinadores. Quão que precisar de patrocinadores, procuro a Câmara, acho que vocês devem patrocinar. Acho que tenho feito-os às minhas custas. E quero entregar aqui em mão aquilo que você me respondeu sobre, depois que entreguei na Câmara. Sim, Sr. E quero lhe entregar também sobre uma inauguração feita, que foi bem inaugurada. Ah, está bem. Foi bem inaugurada. Ou bem articulada, como são vocês colegas. Mas veja a necessidade da fé, que seja mais importante. Está bem. Passa por favor. Está feito? Há 10 minutos. Queda de tempo ao tempo. Espera aí que está bom. Está bom? Está bom. Mas está bem. Mas pode-lhe liberado a ocupar-patros votos a favor do teste das abstenções da aplicação de privilégio. Para o número 3, cuidado-o pra tua dignidade. Para o número 3, cuidado-o pra tua dignidade. Para o número 4, cuidado-o pra tua dignidade. Obrigado.